Olá galera, eu tô aqui gravando um vídeo Jogando Free Fire Quem quiser ver eu Meu nome tá lá, Raí Motocross E hoje eu vou fazer um vídeo jogando Free Fire Na ranqueada E vai deixando Seu like Compartilhe com os amigos E se inscreva Falou Falou, espera aí Voltei galera Se inscreve no canal Não aperta os vídeos Beleza? Aqui eu tô Um, se morrer, morrer Na ranqueada Ah galera Peguei uma mão e Por aí é foda As minhas velhas ruíes Não prestam pra nada Quando o capo tá atirando em água E desvia o tiro Presta não, né? Ó, esse é o carrinho Ó, esse é o carrinho Ó, esse é o carrinho Foi mal galera Foi mal galera Quase que eu mato galera Tome capa Tome capa Tome capa Tome capa O que é isso? Tome capa 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 Tome Tome Ele recebeu um capinha Na cara dele O capinha gostoso Que ele recebeu Que ele recebeu Fechou comigo Fechou com todos nós Fechou comigo Fica aqui os minutinhos Vou pra cima galera Se morrer, morreu, não é não? O bichinho tava aqui Vou pegar essa daqui Porque se eu acabar a bala de um Já tem a outra E eu não gosto daquela arma E tá meio ruimzinha, viu bicho? Ele se jogar Faldinho Coela mesmo É coela Dezoito cabos só tem E eu sei Mira Mira E eu sei Mira Só com aquela bolinha Foi pá Na cabeça dele Tá relaxa A cabecinha O pezinho Aí o pá O bicho morreu E eu sei lá E aí E aí E aí Eita, velho Não, velho Falou, galera Falou, galera Deixa o seu like Deixa o seu like E se inscrevam quando falou